Música A TV UFSC faz uma homenagem ao cineasta Marcos Farias. Uma exposição no prédio da emissora conta a história do catarinense, natural de Campos Novos, que participou do Cinema Novo. O horário da visitação é das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde. Está localizado na rua Dom Joaquim 757, no centro de Florianópolis, a partir da próxima quarta-feira, dia 14 até 6 de setembro. A exposição foi organizada pelo diretor do documentário, Olhar de um Cineasta, César Cavalcante, que mostra a trajetória de Marcos Farias e sua importância para a construção do cinema brasileiro. Dona Amélia, eu não queria ofender a ninguém. O filme será exibido neste domingo, às 10 horas da noite, na programação da TV UFSC. Dois filmes, também de César Cavalcante, serão exibidos nos próximos domingos. No dia 18 de agosto, estreia Além do Samba. E no dia 25, o filme Lurdinha, sempre no horário das 10 horas da noite, reservado para o cinema catarinense. Música 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 Música